Quanto mais ser verde é a fruta, mais lectina ela tem. E tem plantas que têm muita lectina, como é, por exemplo, a berinjela. Você gosta de berinjela, a partir de hoje você não vai gostar mais, porque você pode ficar doente com lectinas. Então, quando a pessoa fala comigo assim, que ela é uma pessoa saudável, do ponto de vista disso, daquilo, daquilo, que ela tem uma alimentação correta e eu peço o anti-TPO dela e dar 500, vai ver, ela come berinjela, como, muito. Até a água da berinjela.